Salve, galera! Beleza? Halkyminar e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Altec Ragnarok. E, galera, no capítulo de hoje, a gente vai tentar pegar um urso. É isso aí, galera. Só para pegar o urso tem um porém, né? Ele tem uma chance de 70% de morrer na crossbow. É isso aí, porque a nossa crossbow ainda é muito alta, né? A gente tem... Cadê? Acho que tá aqui a crossbow. Sim, a gente tem uma cross 330. Essas três crossbow aqui eu peguei no único presente de Natal. Eu fiquei procurando um monte e o único presente tinha três crossbow lá durante essa. Muito louco, né? E no crossbow normal seria uma chance de 64% e nesse crossbow boladão 70%. Quanto mais forte o crossbow, maior a chance. Então, o que acontece? Vamos ter que fazer a long neck, né? O rifle de cano longo. Deixa eu aprender aqui a munição simples e o dardo. Beleza? Tem que falar, mas é melhor dardo ou crossbow? A verdade, eu costumamente domo tudo na crossbow, porque é mais barato. Só que tem algumas ocasiões que você é obrigado a usar o rifle ou você não consegue derrubar o bicho sem matar ele. Então tem esse porém, beleza? Deixa eu pegar um pouquinho de madeira que faltou. Vamos colocar a madeira ali pra fazer nossa long neck. Já tinha até os itens aqui, né? Nossa, vou fazer até mais de uma se eu quisesse. Mas beleza, uma só é o suficiente. Então beleza, tá aqui a long neck. E agora tem aquele porém, né? Vamos fazer dardo, não é tão simples assim. O dardo, galera, ele faz nessa mesma mesa. Ele vai precisar aqui de um pouquinho de metal, uma munição de rifle e um pouco de narcótico, tá? Então beleza. Pra fazer a pólvora, eu vou precisar de pólvora pra fazer a munição simples. Vamos pegar aqui na forte todo o carvão que a gente tem aqui. Vamos ver quanto de carvão a gente tem. Não tem muito, mas... Ó, tem 179 carvões. Mas tá queimando ali, eu vou deixar mais madeira, né? Pra ir fazendo bastante carvão. E eu sei que tem uma mortaira aqui que já tem aqui o fósforo, né? Pra quem não sabe fazer o fósforo, é pedra e flint que você pega de qualquer pedra por aí. Então beleza. Eu vou colocar aqui. E deixar já fazendo um pouco de pólvora. Aí com a pólvora, a gente vai fazer essa munição simples. Cadê? Aqui. Munição simples. São 12 pólvoras. Deixa eu pegar aqui. Deve estar feita já. Pólvora. E acho que aqui tem narcótico. Tem narcótico. Beleza, então. Vou colocar aqui a pólvora. E o narcótico. E vou craftar munição simples. Cada vez que crafte de munição simples, ele tira duas munições, tá? Então aqui fala que custa 2 metais e 12 pólvoras por munição. Na verdade, custa 1 metal e 6 pólvoras, né? Por munição. Como ele faz 2. E a gente pode fazer aqui, ó. 2 dardos. Então é assim que a gente chega no dardo. Aí é só arrastar aqui pra long. Ela troca a munição. Porque ela vem por padrão a munição de rifle, né? A que a gente fez antes. Que é essa daqui. E aí é só equipar e começar a caçar os bichinhos aí, ó. Então, beleza. Eu vou fazer aqui, né? Todas as munições. Vou ter que queimar bastante carvão ainda e tudo. E aí a gente vai lá domar nosso urso. Bora lá. Beleza, galera. Chegamos aqui no pontinho onde eu quero. Não é esse aqui, tá? Eu vou ver que ele já acabou. Porém, ele ainda ficou aqui, né? Os bichos que ficam... Continuam só. Não exploram novos bichos, né? Então, você já conhece a montanha aqui. Já aconteceu muita coisa nela. É até um lugar bom fazer base. Porque tem muita coisa aqui em volta. Muita coisa acontece aqui. Tem óleo. Tem muita coisa mesmo. Até o lootzinho acontece perto dessa montanha. Então, é um bom lugar pra você ter uma base perto, né? Então, beleza. Eu sei que ele tá mais ou menos por aqui. É, galera. Eu acho que eu vou ter que domar outro urso aí mesmo. Eu tava já olhando esse urso. Já faz muito tempo. Tipo, pra ver se ele tava continuando aqui. Eu achei um monte de urso 145. Eu acho que eu achei uns 4 ou 5 urs 145. Que é o Ragnarok, né? O Ragnarok tem muito bicho level alto. Mas esse urso que eu queria era um 150 amarelo. E ele sumiu. Simplesmente sumiu, galera. Imagina que outro bicho tenha matado ele. Porque meu urso 150 bate muito forte. E por aqui tinha uma fêmea 145. Essa aqui, ó. Fêmea 145 também. Aí tem mais dois 145 pra lá. Tipo, eu olhei todos os ursos. Todos os ursos da região. Você não tem noção. E sumiu. Não sei o que aconteceu com ele. Então, beleza. Eu vou tentar pegar essa... Essa fêmea. Deixa eu uma vez pegar o Max aqui. Porque ele fica roubando as coisas, né? Pegar essa fêmea 145 mesmo. Porque todos os outros ursos 145 eram machos. E eu não tenho dardo pra dois ursos, tá? Então, eu vou fazer uma trepezinha aqui, ó. Bem simples mesmo. Só pra prender o urso. Essa fêmea aqui? Essa fêmea aí mesmo. Tá. Eita. Puxei a peixeira aqui sem querer. Tá olhando também e não tem amarelo. Então, não sei o que aconteceu. Eram 150 bonitão amarelo. Falei, nossa. Ursos são da hora e sumiu. Vamos fazer diferente, calma aí. Eu vou colocar um desse aqui embaixo. Além que eu não fiz... Não, deixa aqui mesmo que eu não fiz as portinhas. Sem as portinhas pode estar ruim. Vou colocar aqui. O que eu fiz é bem simples. É só um cachatinho. E agora... Vou colocar umas rampas na frente pra jogar o urso, né? Eu poderia deixar também aberto aqui e colocar a trepe de urso. Pra quando a ursinha entra ali e dá... Eita. Eu trouxe mais fundação? Eita, eu não tenho mais fundação. Tá, calma aí. Faltou duas fundações aqui que eu não sabia que a escada ia ficar tão alta assim. O terreno tá meio inclinado. E não deixou a snap. Beleza, galera. Eu coloquei uma fundação aqui que aí permitiu que eu fizesse a rampa mais pra frente. Que normalmente ela dá dois de... De permissão pra frente quando você coloca ela com snap. Lógico que não é. Se eu colocasse ela solta aqui não ia acontecer nada. Então, beleza. Vou puxar o urso ali. Cadê ele? Agora você pode sumir também, né? Você é? Tá bom. Tá puxando? Eu puxo aqui, relaxa. Assim, ó. Aqui, ó. Fiquei bem de olho nele porque tu sabe, né? Ué. O urso tem que realmente encostar nele pra ele ficar bravo com você. Aí... Nossa, olha a porrada. Imagina os 150. Então. Além que as 1 com 145 pode ter mais mili, né? Nunca você sabe. Então, tipo... Imagina um bicho matar um negócio que bate assim. Você consegue matar uns lobinhos que tem ali do lado? Só pra ele não vir atrapalhar? Eu tô com uma alossauro aqui. Só para aí. Deixa eu dar um passivinho aqui. Essa brincadeira aqui, ó. Tentar me esconder um pouquinho aqui. Que assim ele não fica... A grado em mim, né? Parcinho bravo. Além que eu... Eu poderia ter visto mili de todos, né? Se esse aqui bate 101, qual que batia mais? Não que o mili de urso seja muito interessante pra mim. Mas é legal ter uns bichos com mili altos. Tá, isso aqui vai demorar. Eu vi lá na Dododex. Que vai ser mais ou menos 45 disparos, né? Como eu não tenho uma long neck boa. Essa aqui é uma long neck bem primitiva. Também trouxe algumas flechas. Porque caso a long neck quebre... Eu não sei. Não faz sempre que eu não uso a long neck primitiva. Então, eu não sei mais a durabilidade dela direito. Vai que ela quebra. Eu não sei. Eu trouxe uma flechinha pra dar aquela complementada, né? Então, beleza. Bora lá. A CIDADE NO BRASIL Beleza galera, tá quase derrubando já e ele tem uma vida legal ainda, tá? Deixa eu ver aqui, ó, ainda sobrou 1k de vida e ó, no dardo foi praticamente mais da metade da vida, né? Vou dar essa flechada, que já como foi quase tudo no dardo, eu posso fazer isso pra ele cair logo, né? Pra não arriscar dar uma a mais. Então beleza, eu acho que eu não planejei a minha trepa um pouquinho bem, porque se eu entrar agora aqui eu não consigo sair, né? Um pouquinho, um planejado, só um pouquinho. Mas beleza, é só trocar ali uma... fazer aqui rapidinho a batente. Eu tinha na minha janela, você não usou, né? Hã? Tem ainda? Tem 6 batentes e 3 portas, Raul. Eita, eu ia fazer de palha, mas já que tem. Ah, tem aqui coisa ainda. Então beleza, eu vou colocar aqui de lado. Que aí eu consigo, né, ver o... Ver o urso. Eu juro que eu tô com um presentimento, que quando terminar tudo, eu falo, ah, doma morto e tudo, aí vai lá e vai aparecer o meu. Vai aparecer o meu? Vai aparecer o meu? É, porque é assim o arco. Aí a gente toma. É, os dardos não vai dar, né? Acho que 27. Faz mais. Beleza, eu vou cobrir aqui, né? Eita, miséria. Coloquei um pouquinho errado. Tá, vou cobrindo aqui o bichinho. E aí, quando der o tempo, eu vou pegar uns mel. Ó, tem um milizinho legal, 210. E a gente doma nosso bichão, beleza? Bora lá. Beleza, galerinha. Já caiu mais ou menos metade da fome que ele precisa pra domar. Então eu já vou fazer um negocinho aqui, né? Eu vou ter que pegar mel, porém a gente tem coméia. Tem. Só que, como vocês sabem, o servidor de gravação aqui não fica online 24 horas. Então, não fez mel ainda. Ó, um ursinho bonito ali. E o que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou ter que meio que pegar o mel aqui selvagem. Só que, como eu tô com a guile completa, vai sair abelha, porém eu não vou tomar o dano inicial. Deixa eu chamar o Alossauro, porque ele vai ter que matar as abelhinhas que eu vou atacar, né? Aqui, Alossauro. Não, não quer obedecer não, beleza. Aqui é o seguinte, galera. Pra quem não sabe, toda vez que você sai do bicho, a maioria dos bichos, pelo menos, ele te joga pra direita. Então eu vou fazer o quê? Eu vou parar mais ou menos aqui do lado da colmeia. Pular do piteiro. E apertar o E. Opa. Errei. Calma aí. Peguei, peguei. Opa. Alossauro. Ela só tá dando um girinho, velho. Eita, eles são atacando o piteiro. Tá chegando. Vem piteiro. Pegou a Argentavis? Peguei aqui. Chama a Argentavis, chama a Argentavis. Aqui é o daninho das abelhinhas, né? Foi. Matar esse urso aqui, você não vai incomodando. É um dos urs 145, né? Todos os urs aqui é 145. Então vai ter que pegar dois, hein? Então, beleza. É, vai ter que pegar mais uma. Eu tentei dar dois cliques na colmeia, mas não deu. E de atrás tem mais um. Consigo talvez pegar até o Colossauro, deixa eu ver. Depende da altura aqui. Tem duas colmeia aqui dentro. Eu vi quando eu... Opa. O Colossauro, acho que quando eu pulo... Ele que joga. Não, aqui. Ele tá torto, senão acho que eu ia ficar em cima dele. Ele também te joga pra direita, assim. Tem alguns que você fica em cima, parado. Peguei mais. Eita, o que aconteceu aqui? Eu bati e apanhei. Beleza. Eu fui desmontada três vezes já. Nossa. Essa gente tem que ter ficado longe, essa. O Colossauro tá fugindo. É, vem aqui, porque se não me ar, ele vai morrer. O Colossauro tá correndo, que nem louco. Eu fui pra longe. Halky, traz alguma coisa. O que você lançou louco? O que aconteceu, velho? Uma espada? Uma lança? Aí, foi. A maioria, pelo menos. Eu tinha desmontado. Meu Deus. Tinha uma abelha me desmontando. Caraca. Tá, conseguimos, então, pelo menos o mel. Agora, é só esperar o bichinho dar fome ali e a gente doma ele. Beleza? Bora. Beleza, galera. Já deu tempo aqui. Deixa eu pegar o melzinho. Colocar aqui no urso. Aqui, ó. Sai de perto. Que vai que um bicho, sei lá, né? Uma águia. Me inventa de bateria pelo cantinho. Que agora a gente pode acompanhar a doma de longe mesmo, então, né? Não tem nem pra que ficar ali. 90% e... Aí! Domamos o urso. Beleza. Deixa eu pegar uma poke aqui. E bora pra base. Beleza, galera. Nossa urção aqui, ó. Top, hein? Deixa eu botar a cela nele. Cadê aqui? Bem, pra quem não conhece muito bem aqui o urso, o que é bom nele, gente? Tipo, ele já vem com um peso muito alto, né? Já por padrão, é que nem o Megatélia. Ele começa a correr devagarzinho, conforme você sprinta ele, né? Segurando o shift. E quanto mais tempo ele corre, ele vai ganhando uma velocidade. Chega uma hora, né? Que ele para de ganhar essa velocidade, mas... É um bom tempo que ele vai correndo ali ganhando. Só que se você esbarra alguma coisa que eu não fiz agora, você perde sua velocidade, né? Beleza, ó. Ele começa a correr muito, muito mesmo. Se você fizer a curva aqui, beleza. Ele corre muito depois de um tempo. Só que se você... Até a curva fechada também para o sprint dele. Vocês poderão ver o dano dele é muito alto. E ele pega muita fibra também, galera. Olha isso aqui, ó. De um matinho deu 240. Então ele é muito melhor que o Mongo. Nessa função, né? O Gigantoptex. Olha como ele já pegou um monte de fibra. E como ele tem um peso muito alto, você pode ficar se escorrendo com ele aqui, farmando, que nem um louco, né? É meio que absurdo a mesma quantidade que ele pega. É uma frutinha, tudo. Ele pegou muito bem. E uma função também legal dele é porque não tem colmeias aqui perto. E essa ela está aqui na base. Então eu não parei lá para mostrar isso. Se você parar na colmeia e dar essa patadinha com o clique direito do mouse, ele dá uma patadinha. Ele também pega mel e não sai abelhas da colmeia. E de vez em 5 mel somente, como eu fiz ali, que eu pulei do bicho para pegar o mel. Aí vem 15 de vez em 6 só 5. E não tem as abelhinhas para te atrapalhar. Então você não toma dan nenhuma. Simplesmente ir na colmeia, dar a porradinha e pegar o mel. Muito bom essa função dele. Ainda mais quando essa colmeia está vazia, que nem a minha aqui, né? Até o buff ali na direita tem uma abelhinha, tipo uma proteção de abelha, tá vendo? Então é isso aí, galerinha. Vou mostrar aqui a colmeia. Olha, já tem alguns melzinhos agora. Agora eu poderia ter usado, mas naquela hora ainda não tinha. Então beleza, galerinha. Esse foi o vídeo aqui do Ursão. Então se curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi também, que tem muito vídeo lá. E é isso aí. Valeu, falou e fui!